Música Assim, o meu grande graço é a BC Você vai fazer um segundo de cada vez, um segundo de mapear, onde você pode pisar. Às vezes a gente dá uma esbarradinha de uma grama, mas aí depois você vai para as técnicas. Primeiramente, saber onde você está. Cada adesão que eu estou usando aqui... Então, tudo você vai agregando, mexendo no braço, entendeu? Isso aqui para maior tá, você já está até atribuindo a escala maior na horizontal. E praticamente as notas da escala.